A CIDADE NO BRASIL 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 Vou dentro de tudo, viu? É... mais um dia, mais correria, de volta ao quarto estúdio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É... A TAQ BELIS Somos só nós três, eu, o Igor e o Alisson. E... é isso o grupo! É, isso é o seu grupo. E tem o esquema da banda também, que já corre com a gente, que participou também no disco. E tem a Janá Sabino, que toca teclado e faz piano também. Márcio Rabella no baixo. Tem o Ícaro Marra no sax. E o DJ A nos squads, pra completar o time. São os Camaradas. Hoje eu quero sair só. São os Camaradas. Hey, ho! Hey, ho! Hoje eu quero sair só. Não demore, eu tô de volta. Oitavação pra ver no rolê de gente corrida. What's up everybody? What's up? This song is dedicated to all the gangsta, all the motherfuckers, all the gangsta rap. One gangsta rap. Caraca, tudo bem louco? Tá forte. Vou dar uma santa dada e salta. Do sol ser. Let's go! Make sense! Nobody understand in this body. Dance. Nobody understand in every body. Dance motherfuckers! Dance motherfuckers! A quem tanto deseja tá faltando te dar um sol. Ou tô enrolando aqui. Ahem. Vai lá. Ah, poesia me vem. Nostalgia também. Tudo lembra você, meu bem, querer. Ah, poesia me vem. Nostalgia também. Tudo lembra você, meu bem, querer. Ah, poesia me vem. Nostalgia também. Tudo lembra você, meu bem, querer. Não, na verdade, não foi simplesmente chegar e gravar, assim, a gente rediscutiu muitas coisas, o que estava pré-produzido, o que já estava escrito, quando entrou em estúdio, que a gente resolveu produzir mesmo o disco e escrever mais algumas coisas, aí sim, a gente reconceituou o nosso trabalho. Tudo quanto vinha, borrando e juntando tudo quanto eu escrevia, e nela pude dizer e escrever com diferentes modos de ter inspiração, em cada frase, com profundidade ou não, trouxe o que era escrito à visão, na melhor resolução, então me pude entender, e o inexplicável pelo que eu vi era ver, o que eu sentia simplesmente pelo que escrevia, e assim nascia relações eternas entre eu e a poesia, selada com tintas e lágrimas no papel, sentia viva as palavras antes lidas em literaturas de cordel, nasciam frases sublimes que fizeram meus pensamentos voarem como aves no mais alto céu. Deixo em tuas mãos ou as armas, seu futuro tente rabiscar, escutem os tiros, os gritos, você se contradiz na minha hora de aprender, nada pode melhorar enquanto só alguns assinam.